Choque de fofoca, tá começando mais um vídeo. Juliano Foz apareceu nos stories do Instagram chorando muito, porque a sua conta do Instagram agora é verificada. Confira o vídeo. Eu não sei se eu rio ou se eu choro, mas eu queria muito agradecer, tipo, cada um que tá aqui, cada um. Obrigado, obrigado por me ver, obrigado por gostar de mim. Quem não gosta, obrigado também, tipo, olha onde é que eu tô, velho. Eu vim de um lugar muito pequeno, velho, tipo, não tinha condição disso acontecer e eu tô aqui agora. Isso é muito legal, tipo, muito legal mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Foi legal saber que ser eu, ser eu, tipo, fez eu chegar em lugares incríveis. Que, tipo, pra mim, na realidade que eu vivia, e que era uma realidade maravilhosa, mas que no lugar onde eu tava era muito difícil pensar que dava, tá ligado? Então, tipo assim, eu sou assim, velho, eu sou todo imperfeitão, todo feliz, todo bobão, retardadão. Fala de cocô do pinteiro, dança, sorri, carinhoso. Eu sou isso, velho, tipo assim. E é muito... Você vai conseguir. Continua, só faz. Mano. Eu queria muito inspirar pessoas do jeito que, por exemplo, tipo, o Shen Liu me inspirou. Então, se você acha que você não consegue por causa que você é de tal lugar, ou porque você tem tal condição financeira, ou por causa de qualquer coisa, foda-se, o que seja. Mano, você consegue. Você consegue. Eu tô muito feliz. Mano, a nossa conquistadora de mundos, a nossa dominadora do Brasil. Véia, eu só tenho verificado por causa do Anitta. Vocês podem ter certeza que foi ela que me ajudou com essa parada aí. Ela falou, mano, como assim você não tem verificado? E daí ela foi lá e foi atrás. E agora eu dei, puta que pariu. Gente, o Juliano tá verificado no Instagram. Sério? Acabei de ver. Abre aí pra ele ver. Pula, pula, Juliano, pula. Pula, Juliano, piscina. Pula, 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 merece, merece. Pula, pula, Juliano. Verificado. Sério? Eu te pulo na piscina. É sério? Tô falando sério. Acabei de... Pula, pula. Abre aí, Felipe. Abre, pula, pula, Juliano, pula. Pula, pula, pula. Merece, merece. Pula, pula, Juliano, pula. Pula, sem tirar nada, sem tirar nada. Pula, amor de Deus. Parabéns, Ju. É sério isso? Juro. Não, eu te... Pula, 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 pula.